Já uma ótima tarde, obrigado aí pela presença, principalmente dos nossos amigos especialistas que vão trocar ideias, vamos aprender com eles, bater um papo, eu acho que é um tema extremamente importante. O meu nome é Rodolfo Fischer, eu sou presidente pro bono da ABS, a ABS é a Associação Brasileira das Empresas de Software, ela hoje representa por volta de quase 2 mil empresas do setor de tecnologia da informação no Brasil, praticamente 77% desses associados são mil e pequenas empresas, então imagine uma situação dessa desafiadora, o quanto a maior parte dos associados está realmente passando por um desafio intenso. Obviamente também temos as empresas de maior porte, temos Oracle, temos Cisco, temos IBM, temos Microsoft, TOTUS, então nós representamos aí praticamente a maioria das empresas do setor. Eu queria primeiro agradecer a todos, acho que vamos seguir a ordem que está aqui na agenda, acho que faz mais sentido, se ninguém tiver outra opinião. Rapidamente agradecer ao doutor Roberto Galo, além de conselheiro da ABS, eu não vou falar muito do currículo de cada um, porque vamos aproveitar o tempo, mas quero agradecer aí pela sua disponibilidade, Roberto Galo, que vai falar um pouquinho sobre como proteger as informações estratégicas do seu negócio, o professor doutor Ricardo Rahab, da Unicamp, muito obrigado também pela sua presença e disponibilidade de trocar informações e experiência, o general Carvalho, muito obrigado pela sua disponibilidade também, que vai falar um pouquinho sobre a sociedade moderna e a segurança cibernética, ainda mais no momento que está praticamente todo mundo virtual, forçadamente, então é um tema extremamente importante. O meu grande amigo, prazer em revê-lo diretamente dos Estados Unidos, o Otávio Carlos Cunha da Silva, ele é um especialista, tem um vasto currículo também, vai falar sobre a segurança cibernética no contexto da pandemia, que é um tema, obviamente, dentro do nosso momento, e o Paulo Roque, que ele, se não entrar, ele vai entrar logo mais, também é um grande amigo, além de empresário do setor, ele é vice-presidente da ABS, ele vai falar um pouquinho sobre a certificação digital nas transações. A ideia aqui, pra quem tá chegando agora, é que cada um vai falar 10 minutos, no máximo, pode, obviamente, falar menos. Nós também vamos esperar a Raíssa como palestrante, né? Isso. Eu vou te passar direitinho, se você não tá com ela aí. Eu não tava aqui na agenda do evento inicial. Peço desculpas. A ideia é que cada um fala 10 minutos, depois de todos, vamos abrir perguntas através do chat, pra ficar mais fácil. Então, as pessoas que vão tendo perguntas no percorrer da fala de cada um, já pode ir postando no chat, pra facilitar. E no final da apresentação de todos, a gente começa a ler as perguntas. Novamente, muito obrigado pela disponibilidade e presença de todos. Vou chamar aqui e dar a palavra pro meu amigo Roberto Galo, pra falar um pouquinho aí sobre como proteger as informações estratégicas do seu negócio. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Vou tentar ser o mais objetivo possível e deixar os temas avançados pra esses senhores que vêm depois de mim. foquei minha apresentação aqui no que eu chamo constantemente de básico bem feito. Gostaria só de perguntar se estão vendo minha tela aqui. Tem um slide. Tá ótimo. Obrigado. E eu direto ao assunto, pra fazer o tempo de todos render. A gente, pra cuidar de informações estratégicas, tem três grandes grupos de ações que a gente precisa tomar. Primeiro é, quando você se falar de proteger alguma coisa, você precisa saber o que você está protegendo. Os negócios hoje em dia, cada vez mais, mas já há muito tempo, tem a informação como elemento crucial. Eu já vi algumas empresas falando, toxa, mas eu não tenho uma informação sigilosa, o que eu tenho pra proteger? Na realidade, toda empresa, dependendo do que ela faça, ela tem informações sigilosas e informações privadas que ela tem a obrigação de proteger. Ou, no mínimo, são interessantes que ela proteja do ponto de vista de estratégia de negócios. Se a gente falar em termos de privacidade, por exemplo, se a sua empresa não é uma empresa que tem tantos dados de clientes, são pessoas jurídicas, uma ou outra coisa, mesmo assim ela tem funcionários. O salário do funcionário, um problema médico que esse funcionário tenha. Às vezes, a informação salarial de um funcionário-chave é importantíssima, porque evita ou expõe esse funcionário a ser, por assim dizer, cooptado pela concorrência. Então, só pra falar de privacidade rapidamente, tem pelo menos os dados dos seus clientes e dos seus funcionários. Se eu for falar em sigilo da informação, ainda tem outras, diversas outras coisas importantes. Dados fiscais, em geral, normalmente as empresas não têm sob sigilo. Dados bancários, com certeza. O saldo da conta corrente. Eu digo que, no mínimo, a empresa, a senha da conta corrente é sigilosa, minimamente. Mas, normalmente, tem muito mais. Listas de clientes, normalmente, é uma informação altamente sigilosa. O exercício que eu faço é o seguinte. Se fosse ilícito você conseguir uma determinada informação de uma outra empresa, pagando, quanto você pagaria? Se fosse ilícito você conseguir a lista de clientes da tua concorrente, e isso custasse um certo preço, você pagaria muito? Esse tipo de pensamento é o tipo de pensamento que o gestor da empresa deve lançar sobre os próprios dados, para ter uma certa noção de se aqueles dados devem ser protegidos ou não. Lista de clientes é uma delas. Termos de contratos, muitas vezes também. Algumas empresas têm as vantagens estratégicas, competitivas do mercado, muito ligadas à forma como elas compõem a sua planilha de custos, por exemplo. Nesse caso, planilha de custos é o item que é considerado uma informação sigilosa e que tem cunho estratégico. Claro, para empresas um pouco maiores ou mais maduras, com o management mais maduro, elas também fazem planejamento estratégico. Elas olham para o futuro, um, dois, três, quatro, cinco anos para frente e tentam imaginar o que elas vão estar fazendo, onde elas vão juntar energia, o que a concorrência não percebeu. Ou seja, planejamentos estratégicos estão por aí. E normalmente fluem nos sistemas de dados das empresas. Outra informação é de propriedade intelectual, principalmente para as empresas industriais ou de tecnologia da informação, assim como outras, farmacêutica, e são várias as áreas. Muitas vezes se gera inovação. Essa inovação, sendo ela patenteável ou não, ela é uma propriedade intelectual relevante. A competitividade da tua empresa está ligada a isso. Portanto, é outro tipo de informação que ela deve ser protegida. Veja, aqui eu não falei sobre a hora que a informação se resolveu, que ela seja divulgada, ela vai ser divulgada de forma correta. Isso eu não estou comentando aqui. Mas é uma outra preocupação também. Garantir que uma vez que eu escolhi divulgar uma informação, ela saia e seja colocada da forma correta. Bom, o primeiro passo é mapear na empresa o que é informação que deve ser protegida ou não. Aqui, depois de ver essa lista, mesmo as pessoas nesse assunto vão reconhecer dados que eles têm. Outra coisa que a gente precisa fazer depois disso é, super importante, focar nas pessoas. O time, todo mundo, precisa saber quais informações sigilosas, quais são as informações sigilosas. Um e-mail interno deve ser considerado sigiloso? Sim ou não? A fórmula de um produto deve ser considerada sigilosa? Sim ou não? A personalização da empresa, junto com as pessoas, para que esteja claro para todo mundo o que requer sigilo, o que requer privacidade e integridade. Essa informação não pode ficar só na preocupação do gestor da empresa. Ela precisa tratar com todo mundo. O segundo item aí é combinar e formalizar isso. O time precisa saber o que é esperado dele e que tipo de informação cada pessoa pode ter ou não. Novamente, a gente faz disso separando de grandes áreas. Olha, informações sobre RH, salários, o que quer que seja, só o departamento de RH. Informações sobre projetos, só o departamento de projetos. Aí vai. Mas é importante que isso esteja mapeado e documentado. E informado. Não precisa ser nada muito complicado não, gente. Mas precisa estar lá. Terceiro item é, de tempos em tempos, capacitar o time, principalmente contra os chamados ataques de engenharia social. Isso é, pessoas que se aproximam externos, normalmente, mas não só externos, às vezes há internos também. De fato, 30 a 50% dos ataques de fuga de informação, eles acontecem, são realizados por internos. Ou com ajuda ou por internos. Então é importante também prestar atenção no aspecto interno. Então é importante treinar o time e o time saber quando está sendo alvo do que a gente chama de engenharia social. O que é engenharia social? Engenharia social, basicamente, é quando alguém se aproveita numa relação de confiança para abusar uma autorização que não tem. Foi bem resumido. O quarto item, muitas vezes passa despercebido, mas é absolutamente fundamental. Hoje, muitas empresas acabam trocando dados com fornecedores sobre seus clientes, seus projetos. O contador, por exemplo, da empresa tem acesso a todas as notas da empresa. Se ele é um terceirizado, como que eu garanto que o meu dado estratégico não vai vazar a partir do contador. Então é importantíssimo que fornecedores e parceiros apliquem as melhores práticas e os mesmos cuidados com a segurança da informação que eu quero, eu vejo que é importante para a minha própria empresa. Isso faz com que a maturidade geral do ecossistema aumente. É importante não só tomar para si os cuidados, mas cobrar também de fornecedores e parceiros. O terceiro grande elemento que a gente deve pensar é no elemento tecnológico. Eu digo aqui que a gente precisa focar em fazer o básico bem feito. O básico bem feito, mesmo o básico bem feito, eu dividi em duas coisas aqui nessa apresentação. Tem o basicão. O basicão é, poxa, computador, estando em casa, em home office, tem que ter senha, é que nem celular. Não é parte das pessoas, você não tem o sujeito que tem. O computador é a mesma coisa. Software no computador, somente o original e atualizado. Está usando software livre? Ótimo, mantém atualizado. Por quê? Porque os fabricantes, quem distribui software, tomam cuidado normalmente importante para manter esses softwares livres de defeitos de segurança. Terceiro, super basicão, tem antivírus. Preferencialmente com gestão centralizada, de tal forma que alguém na empresa possa olhar pelos computadores das pessoas que estão fazendo home office. Olhar do ponto de vista de segurança, né? Isso que eu estou tendo a dizer. E menos básico, mas também muito importante, isso já é uma questão mais estratégica, tentar concentrar serviços em nuvem no mesmo provedor. Por que isso? Bom, se você usa uma visoconferência do Zoom, como a gente está usando, guarda seus arquivos do OneDrive da Microsoft, de repente usa e-mail do Google, o fato é que aquelas informações que normalmente estão replicadas nesses três lugares podem vazar independentemente por três diferentes provedores. Não parece uma boa. Do ponto de vista de segurança, as suas chances de informação vazada aumentam. Claro, antes de escolher um provedor, você precisa estudar e ver o que é melhor para o teu caso. Outro item é, usou infraestrutura de nuvem, principalmente se vai por serviço web e coisas assim, precisa tomar bastante cuidado. Restrições de acesso comumente são mal configuradas. Importante também, sempre que possível, utilizar a criptografia. Quase todas as aplicações hoje em dia suportam alguma forma de você usar a criptografia de dados. Isso é questão mais de ligar. A última dica que eu dou nos últimos 20 segundos, antes que soe o longo, é, talvez, serviços gerenciados de segurança sejam para você. O que é isso? Empresas terceiras fazem monitoramento de segurança, não só para os seus computadores, quanto para os seus servidores, na nuvem ou na empresa. Tá bom? Muito obrigado. Beleza, Roberto Galo. Muito interessante, quer dizer, uma coisa, como você citou, 50% de repente do vazamento de informações, os acessos não autorizados, vem internamente. Então, acho que a educação e o cuidado com os funcionários internos é imprecedível. E outro ponto muito importante, que a pessoa esquece, não tem o dado de sigilo, mas, de repente, as pessoas da parte administrativa e financeira têm a senha da sua conta bancada, da empresa. Então, isso caindo em mãos erradas pode ser um prejuízo muito grande. E o outro, como você comentou também, é o cuidado da parte de tecnologia. Ter sempre o software muito bem atualizado, porque isso pode te dar muita dor de cabeça. A mesma coisa que tem que tomar cuidado com o público interno, você tem que tomar cuidado com os fornecedores. Quando o fornecedor, principalmente, acessa muito as suas informações. Muito legal. Galo, muito obrigado pela sua exposição. E obrigado também pelo tempo. passou só alguns segundos. Vamos lá agora com o nosso amigo, doutor Ricardo. Por favor, fique à vontade, a palavra é sua, para falar um pouquinho sobre segurança da informação nos nossos tempos. Obrigado. Obrigado pelo convite também. A oportunidade de falar um pouquinho aqui do nosso lado, um pouquinho mais acadêmico. E não só acadêmico, eu vou aproveitar para falar um pouquinho mais dessas coisas que o Roberto Galo falou com um enfoque um pouco mais criptográfico, digamos assim, que é a minha praia. A minha pesquisa, meu trabalho desses anos, tem mais a ver com criptografia, como o Galo mesmo sabe. E vou falar um pouquinho sobre isso, mas não com caráter muito técnico, um pouco mais, digamos assim, um pouquinho mais político, se eu pudesse não totalmente... Deixa eu começar o meu timer aqui. Eu vou... Vou... Tentar compartilhar a minha tela aqui com vocês. Deixa eu ver... Está sendo compartilhada? Ah, sim, Ricardo. Sim? Tá, obrigado. Eu estou mostrando a primeira... Essa primeira... Essa primeira word cloud aí tem a ver com as ferramentas da criptografia, né? O que a criptografia tem para oferecer para a gente em termos de ferramentas? Tem muita coisa, quer dizer, o que a gente vê em algumas palavras são técnicas para a encriptação, para a integridade de mensagens, para a autenticação de mensagens, uma porção de coisas, algumas delas o Galo falou, mas são as ferramentas, né? E hoje em dia essas ferramentas são de uma variedade enorme, né? Tem muito mais do que a gente tem aí, essas são as palavras mais conhecidas. E as aplicações? Bom, a partir de tantas ferramentas, a gente tem uma enorme quantidade também de aplicações, onde houver segurança da informação, são raríssimos os casos em que você não precisa de algum tipo de ferramenta criptográfica. A criptografia aqui precisa ser entendida como não só essa palavrinha que está aqui, que é encrypt, que é o significado tradicional de criptografia, que é a encriptação, que é o que a gente conhecia como cifrar ou encriptar, mas como uma coleção de técnicas para prover ferramental matemático, ferramental computacional, para prover requisitos de segurança da informação. Então, essa história de criptografia, embora a palavra diga criptografar, significa esconder os dados de alguma forma, escrever de forma ininteligível para quem lê, ela quer hoje em dia dizer muito mais, quer dizer uma porção de técnicas para prover segurança da informação. Obviamente que existem técnicas que não são criptográficas, mas são muito poucas. Em geral, a gente tem alguma ferramenta criptográfica que fica lá no substrato de software da sua aplicação e serve para prover esses requisitos. é sempre uma carga, é sempre um peso a mais em qualquer aplicação, então, em geral, não é a atividade FIM que você tem, é uma atividade de infraestrutura de segurança da informação e, por causa disso mesmo, precisa ser efetivamente implementada, precisa ser corretamente implementada também, porque normalmente um programador leigo vai cometer erros de programação que não tem a ver com a funcionalidade da aplicação, mas com erros de implementação, de codificação, que podem trazer vulnerabilidades para a aplicação. Então, não só precisa ser eficientemente implementada, mas também corretamente implementada. São duas coisas muito importantes e a gente, inclusive, pesquisa aqui. Em 2016, o professor Bart Prenel, que é um professor da Bélgica, de Leven, que é muito conhecido na comunidade criptográfica, um dos pioneiros, muito conhecido na Europa também, nos Estados Unidos, ele deu uma palestra nessa conferência da IACR, uma das... foi uma palestra especial, Distinguished Lecturer da IACR, que é a Associação Internacional de Criptografia, falando sobre o futuro da criptografia. E o foco dele na época, ele estava um pouco preocupado com a crescente pressão que estava se fazendo na pesquisa criptográfica e na comunidade criptográfica para que elas fechassem as suas soluções, basicamente, e que acrescente ameaça política, de terrorismo, etc. Essas coisas estavam trazendo mais pressão para que se escondessem as técnicas, para que se fechassem as técnicas e para que se colocassem vulnerabilidades nas técnicas. Então, ele meio que fez uma palestra que dizia, olha, a gente precisa manter isso daqui aberto e a gente precisa manter o otimismo, precisa manter a cabeça erguida, vamos continuar com a nossa atividade que teve tanto sucesso naquela época e tem também. Desses desafios para criptografia, eu escolhi dois atuais. Tem um errinho aqui, político-social. Então, hoje, de natureza técnica, a gente tem essa segunda, que são a iminência, da construção, a iminência da realização dos computadores quânticos que vão ameaçar ou já ameaçam, só o vislumbre da existência de computadores quânticos já ameaça a criptografia atual, a criptografia que é usada no mundo inteiro hoje, que é a criptografia baseada no RSA, baseada em dois problemas matemáticos importantes e que vão ser resolvidos eficientemente, hoje não são resolvidos, não são solucionáveis por computadores clássicos, mas são solucionáveis eficientemente por computadores quânticos quando eles existirem e com isso vão conseguir ameaçar e vão conseguir quebrar todas as técnicas criptográficas hoje em uso. Todos os nomes que vocês já viram por aí, RSA, curvas elípticas e coisas assim, todas elas vão ser quebradas. então a comunidade está loucamente atrás de técnicas novas chamadas de criptografia pós-contra, baseada em uma outra classe de problemas e até agora existe até um esforço dos Estados Unidos, do NIST, dos Estados Unidos, para padronizar novas técnicas e isso, mas isso é um desafio porque você não só tem que arrumar métodos novos e eficientes, você tem que arrumar métodos seguros e que sejam prontamente adaptáveis para o que a gente tem hoje. Isso não é uma tarefa fácil, provavelmente a tarefa mais difícil é fazer a substituição do que existe hoje pelas novas técnicas com a mesma efetividade ou pelo menos pouca perda disso. E a outra é essa tensão que eu já mencionei que foi objeto da palestra do professor Marcio Trenel que é a tensão entre a necessidade de privacidade do cidadão e a ameaça, por outro lado, o uso indiscriminado para atividades criminosas. Então, isso implica que já há, inclusive, esforços internacionais de vários países, talvez Otário e o general Paulo possam falar um pouco mais sobre isso, ao uso, compartilhamento, escrutínio e pesquisa de técnicas criptográficas. Quer dizer, existe uma certa pressão desse lado e essa pressão pode levar à inibição de desenvolvimento de novas técnicas, como toda ciência, a criptografia também tem os dois lados, pode ser bem e pode ser mal usada e a solução acho que não é, especialmente para a criptografia, manter tudo escondido, porque à medida que você mantém técnicas criptográficas fora do escrutínio público, elas também são mais sujeitas à fragilidade, porque não tem mais gente, não tem uma plateia ansiosa para quebrar e desafiar aquela técnica. Bom, eu acho que com tudo isso eu vejo que não só desafios técnicos e políticos, eu acho que tem desafios de aplicar novas aplicações de criptografia que os tempos estão trazendo, nossos tempos estão pedindo mais cooperação, essa pandemia está deixando isso completamente exposto, que hoje a gente começa a cooperar e salva o planeta e salva a população ou a gente vai para o buraco, todo mundo junto. Mas para maior cooperação a gente precisa, a cooperação, eu estou falando de cooperação obviamente envolvendo a internet, maior confiança nas relações da internet, combate a fake news, correta identificação de usuários. Os problemas técnicos do meio de comunicação estão basicamente resolvidos, os nossos problemas estão nas pontas agora. E nas pontas, eu já vou falar sobre as pontas já, e a outra coisa que eu acho que é necessária é a maior flexibilidade nos modelos de troca. A gente vai precisar chegar talvez em modelos de troca de bens que sejam um pouco menos dependentes de controles centrais. Para combate a fake news, identificação de usuários, eu acho que a gente precisa participar de um modelo em que assinaturas digitais sejam praticamente compulsórias. Não estou falando de assinaturas digitalizadas, as empresas das assinaturas digitais. E a gente vai ter que tornar viável uma coisa que há muito tempo se fala e que não vira realidade mundial, que são as estruturas de chaves públicas. Tem problemas, alguns problemas técnicos de adoção que ainda tem que ser resolvido. E a maior flexibilidade nos modelos de troca isso já está acontecendo um pouco com criptomoedas, mas a gente vai precisar de uma infraestrutura que for estabelecimento de contratos, criação e conversão de moedas para que as trocas sejam mais eficientes e possam acontecer. A criptografia tem as ferramentas. Nos últimos anos, a gente desenvolveu muitas ferramentas mais do que interessantes e elas estão aí, eu dei alguns nomes aí, não vou detalhar porque o meu tempo já estourou, mas um último slide para suplicar para quem possa ter a poder para isso, manter a pesquisa criptográfica livre para que a gente continue não só uma sociedade saudável, mas pujante do ponto de vista de que a gente está. Muito obrigado, meu tempo estourou. Doutor Ricardo, muito obrigado. Uma coisa que me chamou, diversos pontos me chamaram a atenção na sua fala, mas um é sobre a computação quântica, o quanto que de repente tudo isso terá que ser refeito, modificado devido ao poder da computação quântica, nessa parte fotográfica como que vai mudar. Mas isso acho que vai ser um tópico, uma pergunta logo após a fala de todos. Muito obrigado. General Carvalho, a fala é sua, por favor, para comentar um pouquinho sobre a sociedade moderna e a segurança cibernética. Muito obrigado, general. A palavra é sua. Eu que agradeço a oportunidade de estar entre esses especialistas, os três R's aí, Roberto, Ricardo e Rodolfo, e ajudado aí pelo Otávio. Eu vou falar um pouco do que eu vivi quando eu estava na ativa do Exército, na parte da segurança cibernética, no comando de defesa cibernética e no centro de defesa cibernética. O nosso desafio primeiro foi sensibilizar, principalmente, os militares que o espaço cibernético é sui generis. Ele é uma grande piscina que nós temos que reduzir para uma piscina de criança. E muitas vezes o pessoal não entendia que o bit não veste o uniforme. Então, o nosso oponente não tem forma de como defini-lo. E principalmente que as ferramentas são disponíveis, os softwares, os sistemas, para todos. E, por fim, a gente sempre acaba enumerando. Não existe sistema computacional seguro. Então, essa é uma preocupação que tem que existir. O Galo comentou sobre isso. E, realmente, nós sempre temos alguma vulnerabilidade. Principalmente porque hoje nós vivemos uma guerra cibernética, onde os oponentes estão aí nos crimes cibernéticos, estão nos estados-nação. existe um grande componente na parte do terrorismo, onde a cibernética TI é usada principalmente na parte de logística, recrutamento, e aqueles que não nos deixam dormir, que são os hackers. Esses meninos trabalham de manhã, de tarde e principalmente na madrugada buscando os desafios que é buscar vulnerabilidades nos sistemas de todas as empresas. nós entendemos que hoje a sociedade moderna tem que viver com o conceito de segurança cibernética, que é a situação de normalidade. Todos nós temos que ter uma preocupação, não só o governo, em proteger os ativos de informação da nação e suas infraestruturas críticas. Então, principalmente nos grandes eventos, as Forças Armadas brasileiras que tinham a responsabilidade da segurança cibernética, trabalharam incansavelmente, posso dizer que mais de dois anos, buscando realizar a proteção dessas infraestruturas críticas, principalmente porque é uma grande preocupação, como já foi falado, é que através das redes administrativas se pode parar qualquer infraestrutura crítica chegando nas redes operacionais. Então, foi comentada a parte de controle de acessos e por aí vai. Eu falei que hoje nós vivemos uma guerra cibernética, vivemos, o mundo vive, porque não precisa ser apenas os estados, mas todas as empresas têm que executar ações defensivas, exploratórias e ofensivas. As ações defensivas são aquelas de proteger os sistemas de informação, que não existe aquela informação que não é valiosa. Eu hoje trabalho como consultor de cibernética na USP, no Núcleo de Aplicações de Redes Avançadas, na Rede Ansp, e o nosso grande desafio é deixar as universidades trabalhar de modo que a internet das universidades no estado de São Paulo, que a Rede Ansp, esteja sempre trabalhando. nós precisamos executar ações exploratórias para obter dados para aquilo que todas as empresas, que as organizações precisam estar atentas, que é a parte do conhecimento relacionado com a inteligência. E, principalmente, buscando não comprometer o sistema de informação nossos, e sim comprometer o sistema de informação do oponente, realizando, muitas vezes, uma defesa ativa. Hoje, os militares entendem que não combatem somente em quatro dimensões, ou seja, terrestre, marítima, aérea e espacial. Hoje, nós entendemos que tem uma dimensão que é cibernética, onde está o combate assimétrico, onde os bits não vestem uniforme, e, principalmente, eu constatei isto nos grandes eventos, quando as Forças Armadas coordenaram a segurança cibernética, é impossível os militares fazerem sozinhos. nós precisamos sempre contar com o apoio da sociedade, principalmente, das empresas, das universidades, buscando soluções para aquilo que nós não temos, e para realizar, principalmente, as ações exploratórias, e, para isso, eu gostei muito do que o professor falou, as atividades de cooperação e colaborativo. Qual é a estratégia que nós devemos fazer hoje na sociedade? Primeiro, que nós entendemos que as ações de defesa cibernética dependem de uma boa atividade de segurança cibernética. Quando, no dia a dia, nós trabalhamos em situações normais, quando o telefone do chefe da TI, do CEO de TI, não toca na madrugada, quer dizer que tudo está correndo na normalidade. Nós sempre entendemos que o espaço cibernético é inusitado e sempre vai ter zona não defendida. Então, eu tenho certeza que cada diretor de TI reza, como eu rezei nos grandes eventos. Para aquela região que estava menos protegida, o pessoal no mal não atentar para aquela região. Lembro sempre que as ameaças sempre estarão na ofensiva. Aí, vem o trabalho que nós recomendamos como muito importante, que é o trabalho de inteligência apoiada por uma parte técnica muito forte. nós não podemos jamais descuidar do trabalho de inteligência e buscando sempre estar com a parte técnica com muitas pessoas capacitadas. Esse foi outro grande desafio que nós vivemos nas Forças Armadas de capacitar a nossa gente porque as ferramentas estão aí disponíveis. Não precisa ter... Eu falo que a parte cibernética é muito, muito mais barata do que a nuclear. Então, nós tivemos recursos para fazer a parte de segurança cibernética nos grandes eventos, mas principalmente a nossa inversão foi na capacitação dos recursos humanos. Os pontos fortes nós podemos dizer que são isso, capacitar, capacitar a nossa gente. E, para isso, não é só estudando, não é só indo, fazendo pós-graduação, nós investimos muito em mandar a nossa gente viajar. Então, participar de eventos de TI, participar de captura e deflag, até mesmo fazer parte de times que estavam lá para fazer acontecer nas competições dos hackers. Nós recomendamos que o trabalho preventivo é fundamental, então, não adianta hoje, no mundo que nós vivemos, ficar trabalhando depois que eles atacaram. Então, por fim, nós recomendamos o intercâmbio entre os vários órgãos das boas práticas. Nós não somos donos da verdade, então, como já falei, muitas vezes nas Forças Armadas, nós lançamos mão do apoio das empresas que trabalhavam com a gente e também das universidades. Nós achamos que o sucesso de tudo na segurança cibernética e na defesa cibernética depende da interação entre os meios acadêmicos, empresarial e governamental. É que as Forças Armadas achamos da TRIPSERES. Não é fácil no Brasil. Eu, hoje, já estou há três anos na... Ou melhor, vou fazer agora quatro anos na reserva e tem sido um desafio nosso colocar a universidade e trabalhar com a empresa e com as Forças Armadas e com outros órgãos governamentais. Achamos que isso é fundamental, não podemos deixar de mão isso e continuaremos nessa labuta porque achamos que a sociedade caminha para isso. Espero ter ajudado e estou disponível para qualquer pergunta. Muito obrigado. General, muito obrigado. Aliás, parabéns pelo resultado que ocorreu nos grandes eventos. Eu lembro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro que foi reportado amplamente pela mídia que vieram mais de quatro milhões de tentativas de ataque. Em nenhum momento o sistema foi derrubado, toda a segurança foi mantida e aquele ponto a gente só percebe o bom trabalho quando nada ocorre. quando tudo passa desapercebido. É um tema super importante principalmente quando foi dito da parceria. Ninguém faz sozinho. Quando você quer realmente colocar ou manter e implementar um sistema seguro tem que ser feito em parceria com a colaboração de todos. Outro ponto que comentou a capacitação, capacitação, treinamento, conhecimento também acho que é vital. Muito obrigado pela sua fala. eu quero só lembrar a todos que estão nos escutando que caso tenha alguma pergunta já pode ir digitando no chat porque assim que o último Paulo Rocha falar depois do Otávio nós vamos começar a ler as perguntas. Otávio, muito obrigado pela sua participação direto dos Estados Unidos virtualmente falar um pouco sobre a segurança cibernética no contexto da pandemia que estamos passando. obrigado pela sua disponibilidade a palavra é sua muito bem. O microfone Otávio Otávio o seu microfone está pronto gostaria de agradecer o convite Rodolfo e dos amigos aí Galo a tela está compartilhada Otávio não sei se é melhor você dar play a gente está vendo sua tela você está vendo minha tela? mano a ideia era essa mesmo essa tela de quem que é da segurança cibernética é minha é só que a gente está vendo a tela inteira não está vendo só o app eu acho que de repente você não compartilhou o seu app vendo a tela inteira o desktop isso para de compartilhar o desktop e só compartilhe o powerpoint só para não ficar exposto aí toda a sua não tem problema não não tem nada de como diz as pessoas pode olhar a minha tela que não tem nada de comprometidor não tá bom vamos lá Otávio eu não quero perder tempo com isso porque acabei de setar essa tela foi em dois segundos eu não ia usar nenhum slide vai lá o Galo e o Ricardo me incentivar eu queria agradecer vocês todos ela já foi olhada várias vezes hoje agradecer aos amigos que estão aí me escutando e dizer que essa questão da segurança cibernética nesse contexto que eu estou vivendo agora aqui nos Estados Unidos é muito diferente do que qualquer outra coisa que eu vi acontecer aí no Brasil esse é um problema que a gente está vivendo H24 aqui as pessoas por volta de 95 94% dos americanos estão at home é dizer ninguém sai o máximo que você faz aí ao supermercado ou a farmácia voltar para casa e isso está sendo muito sério com isso nós temos um problema muito 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 pior que é a necessidade de interação porque as pessoas necessitam interagir e como é que a gente equaciona essa questão em termos de isolamento horizontal as pessoas partem para necessidade de falar de olhar de trocar ideias porque existem pessoas que são sozinhas a sociedade americana tem um volume muito grande de pessoas que moram sozinhas vivem sozinhas então elas partem para o que tem disponível ninguém está preocupado se isso está sendo feito de forma segura e como a sua privacidade pode ou não estar sendo invadida isso é um negócio muito complicado deveriam deveriam porque deveriam estar se preocupando porque abre uma oportunidade para os atacantes nós vamos desde phishing spams arquivos urls maliciosas e como eu estive conversando com o pessoal o zoom bombing quer dizer a coisa bombarding quer dizer como é que a coisa fica nós estamos aqui usando o zoom que há uma semana atrás o presidente da empresa que é o chinês ele chegou e disse olha me desculpem pela falta de segurança e falta de privacidade que ocorreu nesses últimos tempos vários sites foram invadidos várias videoconferências foram invadidas e aqui nos Estados Unidos aconteceu de uma maneira muito grande eu estava comentando com o nosso pessoal no nosso grupo dessa palestra e a coisa ficou muito complicada muito complicada porque as pessoas acordaram que o zoom era uma ótima ferramenta mas só aqueles que foram atacados é que viram que ela pode ser altamente perigosa invadir a sua privacidade de uma forma muito grande que nem o caso aqui que na hora que eu fui compartilhar no último momento eu disse olha eu compartilho meu laptop que é mais fácil do que eu ficar escolhendo a aplicação porque eu ia colocar uma outra aplicação correndo em paralelo mas tudo bem e aí nós temos o que o general Carvalho mencionou em um determinado momento que é a questão da cibersegurança como é que essa coisa trabalha as pessoas estão preparadas para isso ou elas acham que isso acontece porque quando a gente vai no slide anterior e vê fichas aumentando spam aumentando e arquivos maiciosos aumentando quem é que está por trás disso às vezes eu digo olha essa questão de minimizar o ataque tipo garotos eu acho que isso daqui já foi essa época nós estamos com organizações que partem desde organizações criminosas crimes organizações realmente organizadas e trabalham de maneira estruturada até nações países nações quer dizer nation states quer dizer a forma como isso está acontecendo é muito grande e eu peguei esse texto aqui da Zili Net mostra que chineses norte-coreanos norte-coreanos que ninguém sabe se na Coreia do Norte teve ou não teve algum problema de covid e a Rússia eles estavam usando ou cyber spies ou grupos criminosos para saírem definindo ataques com lucros fisicamente colocados em termos de dinheiro ou com lucros em termos de estratégia de país e aí nós estamos na Rússia eu não gostaria de ficar lendo aqui não é o caso mas nós estamos na Rússia de acordo com uma firma chinesa estariam colocando o Hades para atacarem eles usaram várias ações de acordo com o BuzzFeed para colocar em pânico algumas áreas na Ucrânia e com isso ocorreu um problema sério isso daí você não vê na imprensa comum porque não é uma coisa muito especializada e esse pânico aumentou de uma maneira exponencial na Ucrânia e aí nós começamos a ver a questão de nações e estados e ações políticas estratégicas a Coreia do Norte ela como a gente sabe o grande inimigo deles é a Coreia do Sul então eles também atacaram e o pessoal da Coreia do Sul reclamou entre aspas no contexto internacional sobre esses ataques e finalmente a China que várias campanhas saem da China a gente sabe que isso acontece no dia a dia e se fazem um spread no mundo inteiro e isso daí é uma coisa que tem naturalmente acontecido e fica aquela questão mais complicada da segurança cibernética e da segurança da informação que é atribuição a quem eu atribuo o ataque todo mundo diz foi fulano foi beltrano foi ciclano mas nós não conseguimos efetivamente identificar a menos que a pessoa não seja um profissional e deixe uma série de rastros e aí a gente consegue identificar mas normalmente isso não é identificado então esse período de isolamento que nós estamos passando aqui nos Estados Unidos aí provavelmente no Brasil eu vi que está numa escala bem menor ele leva as pessoas a perderem a noção de segurança e privacidade e colocar em primeiro lugar a questão da necessidade de interagir eu volto ao primeiro slide é uma necessidade humana eu preciso interagir com outras pessoas o mundo não pode ficar fechado eu não posso ficar fechado para o mundo e isso daqui foi sendo paulatinamente crescendo um crescente enorme que a gente viu acontecer aqui nos Estados Unidos todo mundo agora em rede e graças a Deus a infraestrutura aqui é muito boa então não tivemos que diminuir qualidade de vídeo nada disso então eu da mesma forma como que a gente está fazendo essa apresentação aqui tem várias pessoas aqui em casa usando computador para outras outras ações e a grande questão que eu coloco e que eu acho que talvez é o mais importante nisso tudo é como será a volta para o mundo normal né eu estava lendo um report da McKinsey Company esse slide da McKinsey eles fizeram vários estudos muito interessantes e o mais importante deles na minha opinião é isso como será o retorno home office nós trabalhamos em home office eu estou fechando um MBA aqui nos Estados Unidos aqui em Chicago e a grande questão é que todas as minhas aulas toda a minha interação com os professores orientadores tudo home office e é uma nova realidade porque você está acostumado o D'Arabi o Galo que são da área que trabalharam muito na área de educação e o D'Arabi esse tempo todo como professor reconhecidamente competente no Brasil ele sabe que não é fácil a gente passar para essa parte de teleeducação é muito complexo é muito complexo porque depende muito dos dos seus alunos e depende muito da sua infraestrutura. Então, aqui, só para fechar esse último slide aqui, que eu acho muito importante, as companhias têm que pensar em como elas vão voltar. Então, elas têm que ter resiliência, têm que voltar a trabalhar e têm que reimaginar o ambiente de trabalho, que as pessoas estão acostumadas a ficar em casa. Então, essa é a grande questão. Eu vejo que hoje em dia nós temos que nos preocupar com a segurança e vemos que após essa pandemia, após esse tempo todo isolados, com certeza temos que repensar todo esse ambiente de cibersegurança e segurança da informação, um nome que queriam dar, whatever, mas o que eu vejo importante é temos que nos preocupar porque foi um grande ensinamento, um grande ensinamento. Isso tem que ser levado como uma lição para todos nós, em todas as escalas, em todas as esferas. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição de todos e era isso que eu tinha para colocar nesses poucos dez minutos. Infelizmente, eu gostaria que a ABS fizesse alguma coisa para a gente discutir essa questão estratégica um pouco mais tempo, mas eu sei que não é trivial. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua explanação, aliás, é um ponto extremamente sensível. A sua ideia vai ser colocada em prática, eu acho que é um tema extremamente importante, principalmente nesses novos tempos. A vida vai ser diferente, não tem como, acho que as pessoas começam a se acostumar a trabalhar de casa, a se conectar de casa, mas tem um ponto importante, como até você bem colocou. Essa mudança, na realidade, forçou muita gente a implementar sistemas de tecnologia que não estavam preparados para suportar esse home office, o trabalho em casa, e a distância, até escolas dando aula à distância. Então, as estruturas de TI não estavam preparadas. Então, a gente vai enfrentar diversos problemas de segurança, muita gente está enfrentando. E até depois a gente vai dar atenção também às perguntas que estão sendo colocadas no chat, até citado aqui a parte do Zoom. O Zoom é um bom exemplo, quer dizer, de repente o Zoom, que tinha, sei lá, um milhão, passou a ter 50 milhões de usuários, eu não sei exatamente o número. Desculpe, só interromper um segundo, só um adembro. Essa questão do Zoom, o Zoom é utilizado por 80%, 80%, 90% das universidades americanas. Toda a nossa infraestrutura, que eu digo, da universidade que eu faço parte aqui, e todos os outros estados americanos, eles se utilizam muito do Zoom. E o que aconteceu foi que, depois desse problema do Bombarding, do Zoom Bombarding, que foi, as universidades abriram e disseram, elas se juntaram e escreveram para o Zoom. Como é que eu vou garantir as minhas aulas e o padrão de, não só privacidade, mas o padrão de nível ético que tem que ser mantido? E isso é um ponto que, só isso daí é uma discussão, assim, de horas, mas é importante. E as escolas também. Então, quando você pega uma população dessa, 95% parada, utilizando uma ferramenta e que não tem, até, digamos assim, e na minha opinião continua não tendo a segurança necessária, é crítico, muito crítico. É, exatamente. É a mudança de hábitos, consumo, novas tecnologias sendo utilizadas amplamente e que, no final, não estavam tão bem preparadas assim. Obrigado, novamente, Otávio. Quero chamar agora o meu amigo e companheiro aqui, também da associação, o Paulo Roque, para falar um pouquinho aí sobre o uso da certificação digital. Paulo, a palavra é sua. Paulo, só lembrando do microfone que está em mudo, não esquecer desse detalhe. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu vou falar rapidamente sobre a parte de certificação digital. O certificado digital, ele foi instituído aí há 20 anos atrás, em 2001, praticamente 20 anos atrás. Começou a ser usado mais massivamente nos últimos 10 anos. Hoje em dia, o governo usa muito. O portal do governo, o EGOV, tem utilizado o certificado digital. Seria interessante comentar a migração de ideias que o governo teve ao longo do último ano. Hoje em dia, ele tem três tipos de identificação para tratar de relações com o governo. Tem a identidade simples, que é aquela que você faz no site do governo, no GOV.BR, através de dados que o governo tem a seu respeito, data de nascimento, onde você fez a escola, algumas outras coisas, baseado no knowledge base ou na base de conhecimento. Você consegue acessar o portal do governo e outros serviços do governo. O governo está migrando tudo para digital, para poder baratear o custo e dar mais conforto ao cidadão. Você tem a identidade avançada, que é aquela em que é feito o cara-crachá do cidadão em alguma instituição, por exemplo, num banco, no INSS, etc. Já foi feita sua identificação pessoal. E isso dá direito a você acessar um leque de outros serviços do governo. E você tem a identidade qualificada, que é aquela que é feita com certificado digital, porque tem além do cara-crachá e processo formal de identificação, você tem toda a parte de criptografia que existe no certificado e na sua relação, na sua tramitação. E se vocês entrarem no site do governo, ainda não está funcionando redondo. Eles estão ajeitando isso, mas é o caminho para daqui a poucos meses tudo estar funcionando. Tem boa parte que já está. Por exemplo, se você quiser acessar o seu INSS, seu extrato, você vai precisar ter um certificado digital. Você usa o certificado digital para melhorar o nível da sua identidade no site do governo e depois você já pode utilizar, acessar diversos outros serviços. Então, a grande massa que o governo pensa de 120 milhões de pessoas, utilizando a identidade básica para dar o serviço ao cidadão, que eles esperam chegar a 150, depois uns 40 milhões com uma identidade avançada e o certificado digital não se sabe. O que está acontecendo com a certificação digital? Bom, a certificação digital, eu poderia dizer que tem sido o método de identificação de massa que o país já fez mais seguro. É um exemplo para o mundo, é um processo centralizado em que tem uma autoridade certificadora raiz, que credencia autoridades certificadoras, autoridades de registro que, por sua vez, fazem a identificação e emitem um certificado digital. Mas nós temos um índice de fraude que vem caindo, uns três anos atrás era 0,57%, está em 0,027. Ou seja, para cada milhão de certificados digitais existem 27 fraudes ou tentativas de fraude. Por isso, tem sido considerado um método de identificação de massa muito seguro. Tem poucas fraudes. Agora, nós estamos abrindo algumas, baixando um pouco o nível de segurança para atender essa situação de coronavírus. Foi permitido a partir da semana passada, mas na prática está entrando, entrou em funcionamento essa semana e não para todo mundo ainda, você fazer a renovação do seu certificado digital pelo aplicativo, pelo site. Você entra e faz a renovação online. Se você já fez uma biometria alguma vez na vida, mas se alguma vez é a partir de março de 2018, quando o sistema biométrico centralizado da certificação começou realmente a funcionar, ficou um ano em teste e dali para frente era obrigatório. Se você tem a sua biometria cadastrada, você consegue fazer com o certificado válido, você usa o próprio certificado digital para emitir um novo certificado digital, certificado em hardware, seja token ou cartão, que você emite no próprio cartão que você tem. Se o seu certificado estiver vencido, você consegue emitir por videoconferência. Então, aquele negócio de ter que ir ao posto para emitir certificado digital, que é uma reclamação muito grande dos usuários, para quem já tem alguma vez na vida feita a biometria no sistema de certificação, no PS Bio, ele pode fazer via videoconferência, o que é um conforto muito grande. Um outro ponto que se comenta muito também é o custo do certificado. Ele tem caído bastante. Nós temos visto aí ofertas de certificado de graça para poder fazer a declaração de renda, válido por 30 dias, 49 reais por ano para X transações. O certificado está mudando de um valor único para um valor por transação ou por pacote de transação. Então, o preço do certificado e a conveniência da certificação, ela tem melhorado bastante. A gente espera chegar em dezenas de milhões de certificados digitais. Hoje, no ano passado, foram emitidos 5 milhões, 5 milhões e meio. Tem crescido uma média de 20 por ano. Uma base de quase 10 milhões de certificados digitais, mas o governo fala em 80 milhões, o que eu acho difícil, mas pode ser que no final do governo a gente chegue a 40 milhões de certificados digitais ativos. O certificado digital, ele dá mais segurança porque você consegue, além de acesso a determinados sites do governo, você assina documentos digitais com o certificado digital, mas você também pode assinar eletronicamente. a diferença que existe é que se você tem um documento assinado, um contrato, se houver a disputa pela assinatura, por exemplo, você tem um laboratório, comprou máscara de proteção de um fornecedor X, o preço subiu, ele fala, não, não fui eu que assinei esse documento, eu nunca assinei esse contrato de venda para vocês, eu disputo a assinatura. Quando ela é feita com certificado digital, por lei tem um não repúdio, não vai ter muito o que discutir. Chega lá para o juiz, está assinado com certificado digital, ele vai ter que provar que alguém pôs uma arma na cabeça dele, inverte o ano da prova. Agora, se foi feito com assinatura eletrônica, então vai para uma perícia, o juiz vai numerar um perito, cada parte nomeia um perito auxiliar e nós vamos olhar, aí é baseado em evidências. Na prática mesmo, raramente eu tenho visto isso acontecer, esse tipo de disputa pela assinatura, pode ser por cláusulas do contrato, o que é diferente. Nós recomendamos também que as pessoas comecem a implantar mais ferramentas para aumentar a segurança de acesso aos seus portais, aos seus locais de assinatura com certificação digital, não só por login e senha, porque o login e senha é uma coisa muito frágil. Nós temos e tem à disposição aí ferramentas que permitem que você implemente o modo de login e senha para fazer acesso ao seu portal de serviço, à sua loja, etc. Você aumenta o nível de segurança. Aqui mesmo no Zoom, se tivesse a opção de também entrar com certificado digital, certamente nós teríamos o maior nível de segurança. Basicamente, os pontos são esses. Oito minutos, eu acho que estou dentro do tempo. Se alguém tiver alguma pergunta, é só fazer. Perfeito, Paulo Roque. Muito obrigado. A gente já vai entrar agora. Tem algumas pessoas que já estão colocando algumas ponderações, comentários no chat. E eu quero, em nome da Habs, responder ao posicionamento, a indagação da Gilmar, da Magalhães, que como não é uma pergunta para quem expôs, a quem falou, mas sim porque a Habs está usando o Zoom, que foi tanto questionado aí nos últimos dias. Nós temos duas, poderamos internamente a utilização do Zoom, decidimos temporariamente utilizá-lo ainda nessa semana, devido a ter um contrato que nós temos com eles. Mas o ponto principal foi devido à atualização que foi feita nessa ferramenta recentemente, para eliminar alguns problemas de segurança. E outro ponto muito importante, que estamos usando uma solução que é a web, quer dizer, não instala nada no computador de quem está participando desse webinar, que reduz muito o risco de phishing ou qualquer outro tipo de hack, de hackeamento do computador da pessoa. E o outro ponto também que foi implementado, que o Paulo Roque comentou, nós instalamos também a parte de senhas para o acesso a esse webinar, que dá uma maior segurança a todos os participantes. Mas vamos lá às perguntas. Você quer ler a primeira, Jamile? Que aí temos uma participação feminina no debate, que é muito importante. Sim. Então, tá, a respeito do Zoom, que foi a primeira, né? Acho que o Ricardo ouvi Lela. Tá. Boa tarde aos palestrantes. Quais as tendências para adoções de novas tecnologias para acelerar a recuperação após crise? Particularmente no tocante à segurança da informação e adequação à lei geral de proteção de dados. Alguém se sente à vontade de fazer algum comentário sobre a adequação da LGTB? Eu posso comentar. Bom, a adequação da LGTB, felizmente, não requer tecnologia nova, requer tecnologia madura que está no mercado já há bastante tempo. Além, obviamente, você ter que ter a capacidade de fazer as aplicações web, seus serviços web de forma correta, né? Testando por vulnerabilidades, fazendo revisão de código, ou seja, tendo as melhores práticas de desenvolvimento seguro e práticas de teste. Outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção, principalmente nas grandes bases de dados, é a proteção delas, né? E aí existem dois grandes viés para você fazer a proteção nessas bases de dados. Uma delas é chamar, utilizar tecnologias de anonimização, né? Tecnologias de anonimização, de novo, estão disponíveis no mercado já. E elas são boas quando a base de dados, ela é o que a gente chama de base de dados estatística, onde um registro individual de um cliente, por exemplo, não tem importância nele. Você quer tirar dados macro, quanto se gasta na média, quanto que... Bom, e aí vai, né? São informações sobre subconjuntos dessa base de dados. Quando eu estou falando em base de dados, onde eu tenho que proteger os conteúdos, o tipo de tecnologia que tem se utilizado já há vários anos é da chamada cifração de base de dados. Existem diversas tecnologias no mercado, bancos de dados de mercado e livre também já suportam esse tipo de tecnologia. exemplo, vou citar nomes, tá? O banco de dados da Oracle já tem, o SQL Server tem, os bancos abertos, Cassandra, Mariah SQL, então todos esses já tem. Então, hoje a questão é mais de se empregar o que já existe do que se buscar tecnologia nova. Ou seja, a inovação nesse caso se dá pelo emprego de tecnologias que já estão aí disponíveis no mercado. Tá bem? Obrigado, Roberto. Alguém mais quer fazer algum comentário? Podemos ir para a próxima pergunta. Olha, eu gostaria de fazer. Eu tenho acompanhado as empresas aí e como o Otávio falou nessa parte de home office e principalmente por ter trabalhado com muita equipe de hackers e principalmente aqueles que defendiam os sistemas nacionais, olha, não tem limite para a criatividade. E o brasileiro é sensacional nessa parte. O pessoal está em casa. E as empresas tiveram que se adaptar, fazer medidas de segurança, melhorar a VPN e outros sistemas. Eu tenho certeza que novas soluções vão surgir em breve. Entendeu? Que vão ajudar a gente a sair dessa crise. Entendeu? Em breve eu digo isso aí é uma semana, duas semanas, já tem soluções que vão aflorar no mercado. Eu confio muito na capacidade de criação do brasileiro. Aliás, é um ótimo mercado nesse momento. Então, business. Algum outro comentário? Vamos olhar a próxima, então. Obrigado. Então, veio do Wilton Soares de Sales. Ele pergunta, sobre as leis na internet, entre aspas, coisa que não tem nada tipificado no Código Penal brasileiro. Vocês acreditam que isso pode acontecer? Triplicar alguns crimes que são comuns para coibir a ação de hackers e fraudadores? Aí ele traz um exemplo. Um exemplo comum é alguém comprar algo várias vezes, se informar que não recebeu e ficar com o produto e receber o estouro do dinheiro. Alguém se habilita a fazer algum comentário? Eu acho que não tem nenhum advogado aqui, entre os expositores. Otávio, você está em mudo. Eu sei que acho que você está falando alguma coisa. Eu não sei se... Ainda bem que eu estou em mudo. Eu acho que isso vem muito com a criatividade que o brasileiro, como diz o general, tem, tanto para o mal como para o bem. Eu acredito que, por muito tempo, tendo trabalhado junto com o Labim, junto com o pessoal da Polícia Federal, todo o esquema de polícia militar, civil ou federal, eles tentam usar o código penal para tipificar a maioria desses crimes que diríamos assim, entre aspas, comuns, hoje em dia na internet. E as empresas também, elas já ganharam um conhecimento muito bom. Então, quando você tem uma negação de transação, quer dizer que nem disse o Paulo Rocha aí, e, obviamente, ninguém aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, a certificação digital se esquece. Não tem porque eles não conseguiram até hoje implementar uma certificação digital aqui nesse país. Essa é a grande realidade. Eu estou vendo o Garraba aqui, passando a mão na barba dele, pensando nos idos lá da ICP Brasil, quando a gente começou a falar e ele montando a ICP IDU. Eu me lembro disso. Mas, na realidade, esses crimes simples, que eu digo, que é de uma má fé terrível, eu acho que eles têm tipificação hoje e as polícias, elas podem se utilizar no código penal. Obviamente, quando a coisa começa a sair para uma área mais pesada, que seria a partir de envolvimento com pedofilia, com crimes de grande vulto, aí, então, a coisa já está bem mais estruturada. Mas uma coisa que eu vejo e eu venho debatendo nesse tempo todo que eu trabalhei na área foi a falta de velocidade na geração de normativos e leis para que a gente possa tipificar melhor vários crimes. Então, aqui, nos Estados Unidos, é impressionante, porque não é que são mais honestos ou menos honestos que o brasileiro. Não existe isso. É que existem leis mais específicas e menos específicas. Então, se eu chegar aqui e colocar na Amazon Prime, eu digo, olha, eu preciso comprar isso aqui. Chegou o bem que eu adquiri e eu nego a primeira coisa que eles vão ter que fazer é saber se, vamos, qual é o meu histórico. Então, todos eles têm histórico. Eu tenho histórico na Amazon, todo mundo que usa a Amazon tem histórico. É igual banco quando você faz uma transação. Então, eu acredito que essa questão, ela está, vamos dizer assim, talvez no Brasil precisando muito mais de algumas legislações mais simples ou mais diretas. Ou então, uma transação melhor. A questão de certificado digital no Brasil, quando a gente começou isso com as implementações e a autoridade certificadora raiz do ITI e tudo, eu me lembro que as pessoas imaginavam, não, em cinco anos nós teremos 20 milhões, 30 milhões de certificados emitidos. Eu digo, não vai, não vai porque estão querendo cobrar muito caro. O segundo, não tem, o brasileiro não está acostumado, não é uma coisa simples e depois exportaram os programas sociais que a gente ia tentar implementar a certificação digital gratuitamente. Então, ou você faz assim ou então você não atinge a população. Então, é igual com legislação. Você quer fazer uma coisa de verdade? Então, vamos fazer uma coisa de verdade e vamos atuar para todo mundo. Mas, é complicado. Obrigado, cara. Uma pergunta ao professor Ricardo. Na sua fala, necessitar a respeito da computação quântica e, obviamente, é a necessidade quando ela chegar de rever toda a parte de criptografia. Quanto tempo isso vai levar para ocorrer? Qual a sua visão? Daqui a um ano, dois anos, quando vamos enfrentar esse dilema? Não, o NIST, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias do Departamento de Comércio americano está fazendo uma competição aberta por novos métodos de criptografia que, em princípio, são resistentes a computadores quânticos. Os computadores quânticos têm uma promessa, a pessoa ouve falar de computador quântico, parece cura quântica, vai curar todo mundo, estudo muito mais eficientemente, mas... O fato é que as únicas coisas efetivas, mesmo, que até agora se sabe, porque, veja, o computador não existe, mas existem os algoritmos já prontos para o dia que os computadores forem construídos. Mas as únicas coisas que eles fazem, de fato, mais eficientemente, muito mais eficientemente do que computadores clássicos, é que resulta resolver os problemas que estão na base da criptografia atual. Eles quebram toda a criptografia atual e mais nada. Quer dizer, o resto, eles fazem um pouquinho mais eficientemente o trabalho de você buscar uma agulha no painheiro, eles vão mais rápido, basicamente, mas é um pouco mais rápido. Agora, dramaticamente mais rápido é quebrar a criptografia atual. com isso começou essa corrida de buscar porque, enfim, ninguém duvida que esse negócio vai acontecer, quando acontecer, de fato, para a criptografia vai ser dramático. Para o resto, não sei, mas para a criptografia, eles não conseguem nem nada muito mais efetivo do que isso. O progresso tem sido, eu acho que, até mais rápido do que as pessoas previam um tempo atrás. Google e outros estão investindo muito em computação quântica, mas ainda está longe do que você precisa para... Está longe tecnologicamente, tem dificuldades sérias tecnológicas, eles precisam fazer um computador com alguns milhares de bits quânticos e, por enquanto, não passou de centenas. Então, a coisa ainda talvez esteja melhor, mas em ciência, você sabe, de repente, acontece uma coisinha aqui e pronto, está resolvido o problema, as pessoas geram tecnologia necessária. Falava-se que em 2025 ainda não ia estar pronto, mas com esses avanços recentes, o pessoal que está fazendo essa competição do list começou a correr mais e estão prevendo o fim desse estágio de padronização de novos metros para 2022, 2023. por aí. Agora, os computadores, quando vêm mesmo, é um... Enfim, eu não sou da área de computação quântica, não estou acompanhando, mas acho que 2025, talvez, talvez. Mas até lá, a gente espera que nós, do nosso lado, de criptólogos, estejamos prontos para isso. Alguém quer comentar sobre computação quântica, o impacto? Eu gostaria, eu gostaria rapidamente. Quer dizer, o primeiro, tem duas coisas que eu queria comentar. A primeira é que a gente não protege a informação para hoje, a gente protege a informação para o futuro. porque justamente quando isso acontece, eu preciso pensar no tempo de sobrevivência da informação. A informação que eu estou protegendo é relevante durante quanto tempo? Vou dar um exemplo de informação que é relevante durante décadas. Por exemplo, no mundo de diplomacia, você fica sabendo de certas coisas, porque ouviu, o que quer que seja, o automata ouviu, e tem uma informação que é relevante do ponto de vista do país. Vai dar uma vantagem em alguma negociação comercial ou justifica a posição do país frente a alguma ou outra questão. As informações normalmente são classificadas durante, são sigilosas, devem ser sigilosas durante décadas. Quando eu falo que o computador quântico não vai estar aqui daqui dois anos, mas vai estar aqui de repente daqui 15, e se eu cifro essa informação com criptografia clássica somente, eu estou colocando essa informação em risco. Então, não é porque está no futuro que é irrelevante. Muito pelo contrário, quando eu olho para o futuro, se esse futuro da computação quântica foi mais curto do que o tempo de sobreviver as negras, então eu já estou nessa primeira pensamento. O segundo pensamento é que, bom, a atividade que eu faço dentro da minha empresa da criptos é lidar com criptografia para aplicações mais sérias, entre elas ICP Brasil, criptografia para aplicações militares, e aí vai. Então, e uma coisa que a gente percebe é que na hora de padronizar, a padronização de um determinado tipo de algoritmo, para que ele passe a ser usado, ele precisa do early adopter, ele precisa de quem vai lá e põe a cara a tapa no começo. tem uma questão reputacional, empresas e pessoas e pesquisadores elas tentam avançar, mas também de maneira geral ser relativamente conservadoras em posicionamentos. Isso é uma coisa mais ou menos normal. A boa notícia é que em termos de criptografia pós-quântica, você tem várias coisas que são conservadoras e que você consegue implementar hoje. a questão é colocar o esforço e convencer aqueles que estão no ciclo de vida da informação que precisa sobreviver vários anos no futuro de que aquele é o passo correto para se fazer naquele momento. Então, dentro desse ano, por exemplo, desde o ano passado já dentro deste ano a gente está vendo várias aplicações práticas de mercado e de governo onde a criptografia pós-quântica já tem sido usada porque, de novo, certas informações já estão em risco agora. Certo? Então, eu só queria dar essa pequena contribuição. Muito obrigado. Muito obrigado. Alguém quer fazer algum comentário rápido? Se não, vamos para a próxima pergunta. Tá. Posso? Pode. Obrigado, amigo. A Gilmara Guimarães, ela está questionando. Falando sobre o mercado livre, né? Que é um parque de diversões de vendas de software pirata. Nós mesmos tivemos nosso software sendo vendido por piratas e o mercado livre, apesar de ter sido notificado e recebido nossos documentos de registro do ILPI, chamou o marco de liberdade da internet. Processamos e já ganhamos em duas instâncias. O que a ABS tem feito frente a essas plataformas que fomentam a pirataria e lucram com essas vendas? Eu vou responder rapidamente porque, no fim, essa é uma pergunta que não vai estar direcionada aos participantes, mas a ABS tem trabalhado junto com o mercado livre e outras plataformas de e-commerce justamente para a remoção quando é identificado algum tipo de software, games, cujo valor comercializado está bem abaixo do valor normal. Depois, podem entrar em contato com a central de atendimento da ABS que lá podem passar mais a uma orientação com mais detalhes de como participar. Posso falar um pouco, Rolô? Pode. Já derrubamos dezenas de milhares só no último ano, dezenas de milhares de sites desses. Eu acho que o primeiro caminho é tirar o cara do ar. pedir para a ABS fazer isso quando está dentro do mercado livre da vida é mais fácil. Quando é um site internacional tem que usar a parceria da ABS com a ICANN, que tem ligação com a diretoria de segurança da ICANN, que é a Organização Mundial da Internet, para derrubar o site lá fora, seja ele na Estônia, na Rússia, onde ele estiver. Esse é o primeiro ponto. Eles vão abrir outro, mas aí você vai dificultando a vida dele. Obrigado. Obrigado, Paula. Tem uma outra pergunta, Rodolfo, que é do Saúl Zinato, só que ele traz um link, aí se eles quiserem dar uma olhadinha na pergunta, porque fala assim, a segunda matéria a seguir, a Google já atingiu a supremacia quântica, ou seja, os computadores quânticos são para hoje, não para daqui a 10 anos. Isso muda algo? E aí vem o link da matéria, então não sei se vocês querem dar uma olhada e depois responder. Eu dei uma olhadinha no link, é um link bem superficial, não fala muito exatamente o que é, a não ser dizer que o computador quântico consegue fazer coisas muito, mil vezes, 10 mil vezes mais rápidas, se não me engano, não é isso? É, falar da velocidade. 10 mil anos para fazer. Bom, tem uma briga entre Google e IBM, na verdade, os dois estão brigando, um fala que o outro fez, o outro fala, bom, não é bem assim e tal. Então, isso aí tem muito de propaganda no momento para ver quem é que chega antes numa certa tarefa. Só que essa tarefa é muito artificial, não é uma tarefa real, é uma tarefa dessas do tipo, como eu disse, procurar uma agulha no palheiro. para isso, como eu disse, existem métodos e computadores quânticos conseguem fazer mais rapidamente, mas são coisas totalmente, quase que, quase que uma tarefa aleatória, digamos assim, que você consegue fazer, simplesmente consegue aceleração. O negócio em computação quântica é você acelerar na direção certa e de forma organizada, de forma a conseguir o resultado que você quer. isso não existe, nem que o computador existisse hoje, não existe, e existe evidência teórica de que talvez nem computadores quânticos consigam resolver essas tarefas mais rapidamente, ou seja, substancialmente mais rapidamente do que computadores clássicos conseguem. Essa é a classe de problemas que está sendo usada hoje para se construir métodos da criptografia chamada pós-quântica. então não adianta você ter simplesmente uma coisa que acelera a computação e se essa aceleração não pode ser direcionada para esse paralelismo que se fala no computador quântico, ele não pode ser direcionado para fazer tarefas estruturadas como você precisa para quebrar o método criptográfico. Para os métodos existentes, o método existe hoje, não existem uma dúvida de que eles, uma vez construídos, vão quebrar a criptografia atual. Mas existem dúvidas até comprovadamente teóricas, mas comprovadas de que talvez eles não consigam quebrar coisas mais complicadas do que a criptografia atual. Não sei se o Saúl... Queria colocar uma coisinha que é o seguinte, vamos admitir que esse computador quântico seja 10 mil vezes mais rápido. Para hoje é 10 mil vezes mais rápido. Mas 10 mil vezes mais rápido em termos de chave criptográfica significa 12 bits. Ou seja, aumentar uma chave criptográfica de 256 bits para 264, 268, perdão, já matou o computador 10 mil vezes mais rápido. A questão nossa não é X vezes mais rápido, porque quando a gente fala de criptografia, quando eu mudo de uma chave de 128 bits para uma chave de 256 bits, não ficou 12 vezes mais difícil. Ele ficou infinitamente mais difícil. Essa que é a sacada, porque o número de bits influencia exponencialmente na dificuldade de se quebrar ou de se achar a chave. Então, o que a gente precisa não é aumento de 10 mil vezes, um milhão de vezes ou um bilhão de vezes. Isso, na verdade, não faz diferença nenhuma do ponto de vista de criptografia. E essa que é a coisa que nem sempre ela é fácil de entender. Para fazer diferença do ponto de vista de criptografia, a forma de cálculo precisa ser diferente. E para a forma de cálculo ser diferente, ela precisa de um computador quântico muito maior do que é possível fazer hoje. Mas é muito, muito maior do que é possível fazer hoje. Essa que é a questão. Ou seja, o computador quântico que a Google fez, além de não parecer um computador quântico que pode ser usado em qualquer tipo de problema, ele só pode ser usado ao contrário. Os caras fizeram o computador e falaram assim, poxa, que problema eu consigo resolver? Eles não fizeram o contrário. Falaram, olha, eu tenho esse problema eu vou construir uma lágrima. Eles fizeram o contrário. Então, ele não serve para resolver questões de criptografia. Seja porque ele não permite fazer qualquer tipo de computação, depois porque ele não é grande o suficiente. E terceiro, mesmo que ele não fosse grande o suficiente, ele também não é rápido o suficiente por causa desse efeito exponencial do número de bits. Então, não sei se eu compliquei mais a explicação, mas os motivos eles são, eles não são muito óbvios. Obrigado, Roberto. Muito obrigado. Eu queria fazer um comentário, só complementando, a gente tem que tirar o chapéu para o Google, porque o que eles fizeram, eu sei que ainda tem uma diversas limitações, é fantástico, eles deram um passo gigante, mas tem muitos espaços gigantes para se dar ainda, como, por exemplo, eles também quebraram a criptografia do Adobe, eu não lembro se é o Chá 256, ou Chá 512, fizeram dois documentos com o mesmo código, mas não é do dia a dia, isso não é para um hacker comum, isso foi feito uma tarefa monstruosa para poder mostrar que conceitualmente isso seria possível. Obrigado, Paulo. Vamos para a próxima pergunta do Rogério, Jamir. O Rogério Silva posta, no que tange a lei geral de proteção de dados, com a evidência, com a evidente postergação em outros fatores, como a pandemia, Covid-19, os colegas acreditam que as sanções, multas, etc., serão amenizadas, pulverizadas, ou até mesmo serão gerados precedentes para o descaso com a lei? Eu até chamei atenção aqui, Rodolfo, que amanhã a gente vai ter um webinar especial de lei geral de proteção de dados, eu coloquei um link para quem tiver interesse. Com diversos especialistas, porque só convém lembrar que na realidade a lei geral de proteção de dados, LGPD, também veio em atender a demanda que existe no mercado europeu. Então, muitas empresas que têm operações com países da comunidade europeia, eles são obrigados a ter em seu país o mesmo tipo de legislação que permite a troca de dados. Então, eu vejo isso como, praticamente, com o sem lei, aquele que já opera ou faz transações com dados, com outros países que já têm uma lei semelhante, como obrigatório. Então, ele tem que atender os pré-requisitos dessa legislação. Eu vejo isso como positivo. Pode atrasar um pouco, mas vai ter impacto positivo no mercado e desculpa ter comentado. Não sei se o professor o Ricardo quer comentar mais alguma coisa ou alguém. Fique à vontade. Não. Não. Já está se falando na prorrogação da lei por causa da pandemia, né? É, essa é a preocupação. Quem perguntou está sabendo disso, mas tem uma prorrogação por aí. É, exatamente isso. Eu queria fazer uma pergunta, agora já, mais ou menos, caminhando para o final. Nós falamos muito sobre segurança da informação em diversos aspectos. Como o próprio Roberto Galo citou, que praticamente 50% dos problemas vêm dos próprios funcionários. Eu queria que pudesse resumir quais seriam, vamos supor, as cinco principais atitudes, ações ou cuidados que hoje o empresário ou até a pessoa individual deveria ter para se proteger. Então, qual seriam o Roberto Galo citou, 50% do ataque normalmente vem internamente devido a, de repente, desconhecimento do funcionário, mau treinamento, etc. Qual seria o segundo mais importante, o terceiro mais importante cuidado que o empresário dentro da sua organização ou, vamos supor, nós como pessoas físicas deveríamos ter para minimizar o impacto? Otávio, se quiser. isso daqui, talvez essa daí não seja a pergunta de um milhão de dólares, mas eu diria que é complexo quando você diz, olha, por que a gente tenta complicar o que é simples, né? Então, primeiro, eu gostei do basicão, o basicão que o Galo colocou é ótimo, não é uma goiaba, mas é um basicão. primeira coisa é conscientizar, você tem que ter consciência do valor da sua informação, porque o ser, o indivíduo, quando ele está em casa ou quando ele está na empresa, ele deveria ter o mesmo nível de conscientização nos dois ambientes, porque é muito difícil, é como se você tivesse duas personalidades, olha, quando eu estou em casa, eu tomo conta das minhas informações, porque eu estou preocupado com a minha segurança e a minha privacidade, mas quando eu vou para a empresa, ah, não, a informação não é minha, tem alguém que está tomando conta dessa informação, não é assim, todos os estudos que a gente tem feito e tem acompanhado, é muito difícil você mudar o mindset das pessoas que estão em casa de uma forma e vão para o trabalho de outra, quando eu disse que a mudança, a volta desse isolamento horizontal que está acontecendo em todos os países do mundo e também aí no Brasil, isso vai mudar, vai mexer, porque ou as pessoas se conscientizaram de que aquilo que elas estavam fazendo, o home office que elas estavam fazendo é diferente do que está no seu próprio escritório, por mais que VPN que se coloque, por mais na nuvem que esteja e tudo, se ele não tratar bem os dados da empresa que ele levou para casa, e aí é a grande questão, nem todas as empresas tiveram a capacidade de fornecer um laptop para cada funcionário que foi para casa e para cada funcionário que foi para casa esse funcionário foi treinado adequadamente para tratar dos dados da instituição e não misturar com os seus mesmos dados e aí você vai dizer que durante oito horas, porque aqui em home office a gente tem trabalhado muito mais do que seis horas ou quatro horas, tem trabalhado quase dez, doze horas por dia porque você fica o tempo inteiro em cima do problema tentando resolver, a questão é chegaram três, quatro e-mails para você, você vai usar o que? O seu computador e não vai usar o computador da empresa e aí você começa a misturar. Então, se você não tiver essa conscientização, se você não tiver esse mindset alocado no seu hardware interno, na sua cabeça, no seu corpo, fica muito difícil. Então, o que precisa é a mudança de conscientização da pessoa, ela sendo um indivíduo ou ela sendo um funcionário ou ela sendo um professor ou ela sendo o que for. Eu falo isso porque eu tenho visto casos acontecendo aqui que acham ótimos a Google Drive, ótimos a Google Docs e aí saem distribuindo, aí o Google Docs está junto com a empresa, com os arquivos da empresa. Eu não estou falando de empresa no Brasil, não, estou falando de empresa grandes empresas aqui e a coisa é natural, por quê? Não é porque o cara está aqui nos Estados Unidos e a gente tem mais consciência do que a gente está no Brasil, não é isso, isso não funciona, ou você tem consciência ou você não tem, então, parte tudo por uma questão, item zero, um, treinar, conscientizar o seu servidor de que ele tem que ser um funcionário e uma pessoa com uma cabeça só, tratar os dados de maneira segura, tanto os seus dados particulares como os dados da empresa de maneira segura. Caso contrário, pode colocar 52 itens nessa lista, Rodolfo, nenhum deles vai ter eficiência eficaz. essa é a minha visão de quem ficou nessa labuta por mais de 40 anos. Obrigado, desculpa aí, é porque isso me deixa realmente, olha, 250 listas, não existe isso, se estiver conscientizado você esquece e vamos falar de outra coisa. Vamos falar sobre inteligência artificial. É, também é interessante, é interessante, virou moda agora, parece até que a inteligência artificial foi lançada ano passado, ano retrasado, quem estudou inteligência artificial sabe há quantas décadas já está no ar, mas tudo bem. Eu posso falar nesse item rapidinho? Pode, lógico, por favor. Por favor, cuide bem do seu pessoal de TI, esse pessoal que cuida da parte de tecnologia e da informação, eles não são normais, não? Eles precisam estar sempre com desafios, se você não der desafio, para eles, eles vão atacar a rede de vocês. Então, o pessoal de TI tem que estar fazendo curso, tem que estar sendo capacitado, tem que estar mandando esses caras para passear em Las Vegas, em Dubai, participando de exercícios, porque fazendo isto, eles vão deixar a parte de tecnologia, de informação de vocês no Estado da Arte. Outro detalhe, a coisa mais difícil é que o meu amigo Otávio falou, fazer plano de conscientização. O executivo, o chefe, não vai querer fazer isso. Qual é a forma que a gente encontra para eles fazerem? Ataca! Faz um phishing na máquina dele, por aí vai. foi a única forma que nós conseguimos fazer sensibilização e conscientização. Era só essa sensibilização. Um abraço. Obrigado, General. Muito bom. Vocês atacaram o computador da Dilma, não? Vamos para a pergunta inteligente. Dá um trabalho para a gente. Brincadeira, uma brincadeira, General. Pode, 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 pode. Roberto. Isso. Eu queria dar uma perspectiva para vocês. Quer dizer, existe uma agência nos Estados Unidos que se chama DARPA, que é a Agência de Pesquisa em Projetos Avançados. Há vários anos atrás, mais de dez anos atrás, ela lançou um desafio, que era alguém inventar um carro autônomo que pudesse atravessar algumas dezenas de quilômetros no deserto, praticamente, sem obstáculo. Esse carro autônomo, esse veículo autônomo deveria, por si só, perceber o ambiente, traçar rota e sair do outro lado. A primeira tentativa no primeiro ano deu errado, no segundo ano o carro conseguiu e hoje não está em todo lugar, mas você tem carros autônomos andando nos Estados Unidos, em Europa, em vários outros lugares, de forma bastante eficiente. ainda até estar no mercado, isso provavelmente vai demorar um pouco mais. A presidência de máquinas, o inteligente artificial tem um valor e uma potencialidade incrível em vários ramos do conhecimento. No que tanja a segurança cibernética, a inteligência artificial ela serve como coadjuvante hoje em dia. Em algum momento, talvez ela seja preponderante. O que eu quero dizer com isso? Entre coadjuvante e preponderante. A inteligência artificial, ela é como aprendizado de máquinas especificamente, ela é muito boa para perceber padrões e saber classificar coisas entre um conjunto que você imagina, sei lá, comportamentos bons e comportamentos, digamos, suspeitos. O problema na área de segurança é que uma organização, uma entidade, ela recebe por dia um número descomunal de tentativas de invasão. Milhares ou dezenas ou centenas de milhares. A inteligência artificial normalmente não é infalível na classificação. Ela tem uma certa taxa de falsos negativos e falsos positivos. e quando você está defendendo alguma coisa, o único ataque que passa, ele pode ganhar o controle. Então, a inteligência artificial, ela serve mais, hoje em dia e no futuro próximo, como se diz, de defesa, para tentar separar o que potencialmente é um ataque para depois o humano continuar a investigação ou, de outra forma, para fazer classificação do grosso, seja na hora que está atacando, seja na hora de estar investigando, e deixar o humano com aquele resto que sobra, do que ela está em charge of, quer dizer, em responsável por. Agora, quando se diz na área de ataques, que é usada em várias situações, principalmente no quesito militar, a inteligência artificial, ela tem, possivelmente, um caminho promissor, porque, neste caso, é justamente o contrário, basta que um ataque passe. e a velocidade na hora de se fazer ações do ataque é muitíssimo importante. E a máquina, em geral, para ações automatizadas ou automatizáveis, é muito mais fácil do que o humano. Então, colocando de forma curta, parece que no curto e médio prazo, em médio prazo e alguns poucos anos, a inteligência artificial ainda não será o elemento preponderante. na proteção. Porém, nesse mesmo curto e médio prazo, a inteligência artificial pode fazer uma grande diferença na área de ataques. Essa é a impressão que se tem olhando o que está acontecendo por aí. E, só para concluir, a inteligência artificial já está em vários sistemas de proteção. Por exemplo, quando você usa um antivírus moderno, que é chamado comportamental, chamam de weba, user behavioral análise, eu já uso inteligência artificial para tentar perceber se aquilo que está acontecendo com a máquina do usuário é um comportamento anômalo ou não. Então, já está sendo empregado. São soluções que já estão pelo menos há cinco anos no mercado. Da mesma forma, quando você tem um CIEM, um SOC, um CIEM dentro, os CIEM modernos têm ali uma máquina de inteligência, eles têm ali um ambiente que você pode rodar algoritmos de aprendizado de máquina para fazer classificação de certas coisas. Mas, eles estão ali funcionando em comparação com outros elementos. Eles certamente não são um elemento que resolve tudo, isso sem dúvida. E na maior parte das aplicações eles estão em complemento a alguma outra coisa. Então, nem com o elemento principal. É isso que eu queria comentar. obrigado. Obrigado. Na realidade, o Roberto já até, acho que já leu a pergunta, não sei se todo mundo viu a pergunta, se alguém mais quer fazer algum comentário sobre a pergunta do Figueiredo. Eu só queria corroborar a impressão do Ricardo, do Roberto, que, bom, em termos de pesquisa, o que eu tenho visto é que exatamente esse, os sucessos que a gente tem conseguido são na aceleração de algum processo ou da melhora de resultados, mas como um primeiro filtro, digamos assim, em vez de você chegar no resultado final, você conseguir detectar com certeza se alguma coisa é vírus ou não, o primeiro filtro, você faz isso de forma muito mais eficiente e acertadamente se você passa por algum sistema de inteligência artificial. agora, eu acho que inteligência artificial vai ficar mais efetiva quando eles começarem a entender um pouco melhor, inclusive os pesquisadores da área, por que que eles estão conseguindo os resultados que estão conseguindo, ou seja, eles observam melhor as incríveis, mas não conseguem muitas vezes dizer, bom, isso aqui é bom porque o processo é eminentemente ainda probabilístico, digamos assim, você tem uma coisa que converge para uma coisa muito melhor do que você tinha antes, mas você não consegue exatamente entender por que que você chegou lá. Então, agora, hoje em dia, se você quiser qualquer artigo que diz, estou usando aprendizado de máquina para isso e o resultado é muito melhor, se você não tiver algum tipo de tentativa de justificativa de por que que ele é melhor, você não consegue convencer ninguém, ou seja, ainda é uma coisa que certamente trouxe ganhos em muitas áreas, inclusive em segurança, mas ainda carece de um pouco mais de entendimento. Obrigado, doutor Ricardo. General Carvalho ou Otávio querem fazer algum complemento? Fique tranquilo. Não, obrigado. Eu só quero lembrar que, pelo que eu estou vendo aqui no chat, a gente tem um webinar na próxima semana sobre LGPD, mas ele está lotado, vamos tentar transmitir-lo também via o YouTube. Liga. Amanhã, nosso webinar sobre lei geral de proteção de dados, a gente está verificando para mudar a nossa plataforma, porque a gente já está com quase 300 inscritos, então, daí a gente vai avisar, e daí a gente também pode avisar para todos os inscritos desse webinar, qual a plataforma que a gente vai usar e como que vai abrir ou se a gente vai replicar esse webinar. Perfeito. Muito obrigado, Jamila. e teremos um outro webinar também na semana seguinte para tratar sobre os temas e desafios, os temas jurídicos, o desafio desses novos tempos. Eu quero agradecer novamente, eu não sei se alguém tem um último comentário para fazer, para abrir o microfone, não sei se o general tem, o Otávio, o Ricardo, o Roberto Galo, o Paulo Roque, fique à vontade, que já estamos chegando aqui no nosso final, por favor. Eu tenho só duas coisas que eu queria acrescentar. Primeiro, eu achei muito interessante a iniciativa que vocês tiveram da Aves de colocar esse webinar. Acredito que a gente consegue aos poucos ir passando essa ideia de que segurança não é uma coisa que você vai comprar na esquina. às vezes as pessoas, eu tenho alguns amigos aqui nos Estados Unidos que às vezes a gente é chamado para conversar e eles trabalham em empresas grandes e eles imaginam que isso é mais um pacote de software que eu vou comprar e vou instalar e a coisa vai rodar. Vai, o pacote vai instalar e vai rodar mal, porque não é que a pessoa que o item mais fraco é o ser humano, não é, não é. O item mais importante é o ser humano. Então, acho que a gente não pode esquecer disso. Não adianta ficar imaginando que segurança cibernética de informação, o nome queira dar, ela é dependente apenas de ferramentas. O segundo ponto é que às vezes a gente fica, não sei o general como é que pensa nisso, o Galo, o Barrabe, o Paulo, mas a gente fica em dois mundos. A gente fica no mundo, que nem o Galo disse, o mais simples e o mais complexo. Eu não acredito que exista mais simples e mais complexo. Às vezes, a informação, ela pode ser simples no meu ponto de vista, mas ela é extremamente complexa num contexto que eu não estou conhecendo. Então, a definição do valor da informação foi outro dia, eu perguntei, eu estivei no Brasil, me chamaram para conversar e eu conversei e eu pego a primeira pergunta que eu fiz nessa instituição que vocês estão aqui e vocês me chamaram para a gente conversar. Quanto vale a informação de vocês? E ficou aquele silêncio. Por que fica o silêncio? Que ninguém para para avaliar quanto vale a informação. Quanto é que é o valor da informação? Todo mundo agora eu tenho visto, acompanhado muito a FGPD e antes de eu vir para cá eu trabalhei muito no GSI com essa questão da LGPD e os bastidores da LGPD e trabalhei muito nisso e as pessoas ficam imaginando que é só eu ficar de acordo com a LGPD e todo o resto estará bom. Todo mundo eu serei, todo o meu processo vai estar seguro. É um grande, é um grande erro, talvez seja o maior erro é imaginar que uma lei um conjunto de normas que tem que estar agregado aí no Brasil e na Europa é aqui quando eu comentei com algumas empresas aqui sobre a LGPD GDPR que é o nome que eles dão as pessoas ficam paradas em tipo de compliance como é que eu vou fazer esse compliance aqui? Porque ninguém está acostumado a fazer compliance fora desse ambiente aqui. O compliance são internos aqui nos Estados Unidos e não para fora nos Estados Unidos. Quando disser olha, eu tenho uma empresa que trabalha na Europa e eu tenho que seguir as regras da Europa todo mundo torce o nariz e essa é a questão da LGPD e eu acho que é o ponto que a gente tem que pensar dentro. Então, não existe segurança em pacote quer dizer, não tem um pacotinho que eu vou comprar e isso vai resolver. O ser humano é realmente o ponto central de todo o sistema e a gente tem que parar com essa história de que, olha, qualquer solução que eu venda ou que eu compre e que a gente vê cada vez que eu vou na RSA esse ano então foi uma loucura porque tem mais empresas naquele chão de conferência que é uma loucura quase 500 empresas lá vendendo segurança e você para e diz assim meu Deus, como você vai avaliar isso? Então, na minha visão com esses anos todos que eu trabalhei e continuo trabalhando é, vamos pensar muito no seu funcionário vamos pensar em você e ver e tratar bem o pessoal esquisito de TI, né, General? Porque essa turma é uma turma complicada mas não é assim, não. Eu vejo que todo mundo é complicado. No momento que você fala para o CEO aqui que você vai ter que mudar alguns itens que ele faz para ele estar compliance ou para ser due diligence com toda a legislação ninguém gosta porque segurança é uma coisa que as pessoas têm uma visão diferente do que ela é na realidade. Então, e agradecer a vocês agradecer os amigos que eu revi aqui e há muito tempo eu não via da RAB e geral a gente se fala muitas vezes pelo WhatsApp o Galo com mais frequência e o Paulo que eu não conhecia prazer em conhecer e o Rodolfo um grande prazer em estar com você e a todos que tiveram paciência de estar escutando a gente aqui durante esse tempo muito obrigado. Obrigado, Otávio. General Carvalho. Eu gostaria de agradecer a oportunidade principalmente por ouvir os especialistas o professor o meu amigo Otávio que nós tomamos muita cerveja junto à noite no terceiro expediente não era isso, Otávio? Que era a forma mais segura da gente falar entendeu? Então, é sempre bom a gente aproveitar e principalmente a gente começar a falar um pouco mais esquecer um pouco mais esse WhatsApp esquecer essas redes sociais porque é inato do ser humano falar e sempre eu que sou um oficial de comunicações a gente se preocupava em fazer as comunicações amplas, flexíveis e seguras entendeu? O ser humano precisa um pouco mais conversar entre si e essa pandemia está sendo boa para isso porque nós estamos esquecendo a nossa terceira mão que é o celular porra, hoje nós fazemos tudo no celular e será que ele está tão seguro? Entendeu? Será que a gente precisa estar nessa quantidade enorme de redes sociais? Ontem eu já saí de quatro grupos porque eu já não aguento mais entendeu? Então, pessoal eu agradeço muito essa oportunidade desculpe o meu jeito de falar porque eu sempre procuro simplificar as coisas porque nós complicamos tudo então a forma outra forma mais fácil do pessoal de TI é dizer que não tem mistério tudo se resolve muito obrigado e estamos sempre à disposição um abraço General, muito obrigado pela sua participação a sua fala e a sua experiência eu acho que é ímpar principalmente nos eventos eu acho que o seu trabalho para o Brasil tem sido e foi certamente muito bem reconhecido professor doutor Ricardo algum último comentário? Eu só também queria agradecer agradeço pela oportunidade e desejar a todos um bom final de confinamento seja lá quanto for o final desse confinamento que seja que todo mundo se cuide muito bem e vamos me colocar também à disposição de todos para enfim para o que for necessário a gente está nessa vida de nessa área de segurança e criptografia há bastante tempo recentemente é uma área que deu tanto certo que todo mundo foi embora daqui tem muita gente embora porque a demanda é muito grande fora muito, muito, muito grande a gente está experimentando uma revoada enorme de alunos e profissionais tomara que a gente consiga a gente está começando tudo de novo mas enfim estamos à disposição muito obrigado muito obrigado meu amigo Roberto Galo alguma última consideração muito obrigado também pela sua disponibilidade obrigado obrigado pela Avis de fazer essa série de webinars estaremos usando durante muito tempo de forma intensiva os meios telemáticos só para usar um tema bem antigo ele passar dessa crise e muitos negócios vão se transformar eu queria chamar atenção que muita gente está sendo forçada para a digitalização de suas empresas então se antes era um plano se antes era alguma coisa que estava ali no planejamento estratégico para ser feito depois como vantagem competitiva hoje a digitalização se transformou em questão de sobrevivência exatamente por esse motivo para as empresas que estiverem pensando em digitalização pensar já levando em conta a questão de segurança segurança cibernética e para aquelas que já se digitalizaram além de manter a conscientização da empresa é importantíssimo cobrar dos seus parceiros cobrar mais uma vez os fornecedores dos parceiros que observem isso também porque em geral o nível do brasileiro em termos de conscientização o risco cibernético é muito baixo comparar com os países o awareness como se chama está bem abaixo dos Estados Unidos certamente e de países europeus em geral então é importante para aqueles que já foram convertidos cobrem seus parceiros e fornecedores para que esse movimento ganhe massa agradeço mais uma vez parabéns apis por essa série de webinars que são muito importantes para as empresas principalmente nesses momentos obrigado obrigado Roberto Galo e parabéns pelo seu desempenho da empresa nacional de segurança muito obrigado Paulo Roque algum último comentário estamos já terminando eu queria agradecer a todos general carvalho por exemplo sua fama não o precede eu não conhecia hoje em dia não existe mais o pessoalmente ou virtualmente mas nem virtualmente tive a oportunidade de me encontrar mas a sua fama é bastante conhecida pelo menos dentro da ABS entre nossos pares também agradecer ao Ricardo ao Otávio ao Roberto Galo pessoas que o Roberto eu sempre aprendo com ele eu acho ele nota 10 o Otávio o Ricardo não conhecia eu tive a grata surpresa de conhecer agora e agradeço também que vocês me ensinaram obrigado bom novamente muito obrigado a todos obrigado a todos que estão até agora com a gente pela participação eu coloquei no chat algumas outras informações complementares que é um link para um Power BI uma ferramenta que nós desenvolvemos junto com Ernest Young para diagnosticar a aderência das empresas em relação a LGPD já que tivemos diversas perguntas com relação a LGPD então o link é para o Power BI que retrata mais de 500 empresas que executaram esse diagnóstico as respostas os resultados dessas empresas pela região pelo tamanho de empresa e o outro link é para a ferramenta propriamente dita é uma ferramenta web sem custo nenhum e fica aí à disposição de todos que queiram utilizar para checar como que está a aderência com a lei geral de proteção de dados novamente muito obrigado a todos que tenham uma ótima tarde obrigado e até o próximo webinar Rodolfo sim vamos só pedir para os palestrantes então continuarem online para a gente fazer uma foto foto virtual que legal Rodolfo tem que cumprimentar você pela condução brilhante parece até militar cumpriu o tempo duas horas parabéns e agradecer ao nosso anjo da guarda a Jamile que foi incessante na cobrança do tema da palestra do currículo vinte e por aí vai ela está sempre na retaguarda é um anjo da guarda parabéns parabéns Jamile obrigado ótimo reconhecimento muito bem lembrado muito obrigado estamos aqui juntos para ajudar a construir um Brasil que eu digo agora mais saudável mais digital e menos desigual e se o Paulo Roque puder colocar a sua câmera conectar a câmera que aí a nossa amiga pode dar uma foto digital aí todos juntos muito obrigado só temos que esperar então as outras desconectarem para vocês todos conseguirem ficar numa mesma tela ah nossa tem todos os detalhes fotógrafo é fotógrafo fotógrafo é exigente obrigado Cris vamos lá então as pessoas estão saindo aos pouquinhos obrigado a todos novamente o Paulo Roque me lembrou aí quando eu fazia videoconferência como tenente coronel e o sinal era fraco tinha que ser 502 eu só conseguia 128 então para eu poder trabalhar eu tirava a foto de todo mundo sentado no auditório e ficava projetando a foto deixa eu ver se eu estou apenteado obrigado pelas suas palavras um abraço fica aí Carvalho fica aí tem várias pessoas ainda pulgadas mas tranquilo acho que a gente poderia ter fotografia assim e seguimos como o general falou já são 16 horas e um minuto Jamile Jamile você não tem o seu vídeo? tenho por favor aí pronto pronto obrigado Jamile obrigado a vocês deixa eu ver deixa eu abrir o microfone ver se a Cris já já conseguiu tirar porque ela pode montar depois a foto também já está ok estamos liberados como é que então está ótimo Cris a única vantagem que tem um tem esse problema de se reunir um ficar atrás do outro um do lado é digital então já estão todos os quadrinhos um do lado do outro então a vantagem também que eu só estou de paletó da barriga para cima esse aqui nem vou falar daqui estou com uma camisa a camisa que eu estou usando para os meus webinars as duas semanas que eu não ponho é uma polo hoje eu ponho uma polo para aparecer então está bom quero novamente liberados acho que a Cris já está de ok né o pai estava tirando a imagem ela falou sim estamos liberados então muito obrigado novamente sorte a todos fiquem em casa um abraço fiquem em casa para aqueles que podem fiquem em casa eu não tenho como não ficar obrigada um abraço um abraço a todos aliás aqui no Brasil a quarentena era metros a metros porque o pessoal está circulando muito pela rua nossa é uma pena tão radical só está você está em que cidade? Chicago é muito sério o pessoal não sai mesmo não é eu estou aqui com a tela aqui dizer para vocês 404.352 casos 13.829 mortes até agora nossa isso é o que eu